Isolamento Voluntário segue firme e forte pra gente do Fuxico e aqui você fica sabendo tudo sobre o mundo dos famosos. E nesse período de quarentena voluntária, a Globo teve que se adaptar. Depois de cancelar as gravações de Amor de Mãe, a emissora decidiu colocar no ar um de seus grandes sucessos, a novela Fina Estampa. E por isso, nada mais justo do que relembrar alguns momentos icônicos da trama. Pra começar, aquela cena pesadíssima onde Antenor, interpretado por Caio Castro, humilha a mãe, Griselda, personagem de Lília Cabral. Depois que ele esquece o dever da faculdade em casa, ela vai até o local pra entregar os papéis pro filho, mas acaba sendo humilhada. Outro momento sensacional de Fina Estampa é quando Griselda descobre que está milionária depois de ganhar na loteria. Guaraci leva a notícia pra faz tudo que mal pode acreditar no que está acontecendo. Essa é uma das cenas preferidas do público e nossa também. Um dos momentos mais incríveis na novela é quando Pereirão aparece repaginada e maravilhosa, toda trabalhada no luxo e no glamour. E claro que não poderia faltar um dos principais momentos da trama, que é quando Griselda sai na mão com Tereza Cristina. Depois de ser humilhada pela dondoca, ela não aguenta os desaforos e parte pra cima. Pra fechar, temos uma das cenas mais tensas da novela, lá no final, quando Griselda é sequestrada. Largada e abandonada em uma cabana, a protagonista não sabe o que fazer pra sair do lugar. E de quebra, Tereza Cristina ainda incendeia o local depois de falar vários absurdos pra nossa eterna Pereirão, que acaba sendo resgatada pelo filho Antenor. E você, curtiu Fina Estampa? Tá acompanhando a reprise? Aqui na TV Fuxico tem vídeos novos todos os dias e a gente se vê no próximo. Tchau!